Porque dançar a 2 é muito bom! Música Tá maneiro, sába, tá maneiro, sába, tá maneiro, sába, sába, tá aí De mexer que eu tô madrugada, eu tô aqui manda baturada e minha palma não pode sair Tá maneiro, sába, tá maneiro, sába, tá maneiro, sába, sába, tá aí Eu aprendi com a velha quadra que não pode ter matada, sem pisar na palma, pode cair Meu marquilado, meu chão, meu coração é esse sonho, eu vou pro novo porque eu não tô de bombeira A balbuncada no coração, mas lá cadera esse que foi, como bando a noite inteira Acho que não sei o que vai ficar e quando chega é de verdade, pode negar eu para a gente mais feliz É da provada do pecado que chega, é patrimônio cultural desse país E vem gente de pra del triado, o baita é nossa forma de magia Todo mundo querendo samar, sába, não pode parar Amorei pela lua do céu Eu sei que ela foi repousada E o sol tá mandando avisar Que ela vai variar Amém.